Coloque direito com direito e costure-o tanto o gancho frente da peça, quanto o gancho costas. Faça acabamento em overlock ou zigue-zague. Coloque direito com direito e costure-o entre pernas, unindo frente e costas. Coloque direito com direito e costure as laterais da peça. Faça acabamento em overlock ou zigue-zague, tanto nas laterais, quanto no entre pernas. Faça a barra dos shorts com duas viras, conforme indicação de largura no molde. Montagem do cos. Coloque direito com direito e costure o centro costas. Passe costura aberta. Depois, dobre ao meio e vinque com o ferro. Encaixe o cos no direito da peça, alinhando meio frente, piques laterais, centro costas. Depois de alinhar, você vai, durante a costura, deixar 10 cm de abertura para a passagem do elástico. Introduza o elástico pela abertura. Costure agora, as pontas do elástico. Feche a abertura que sobrou. Faça várias costuras, puxando sempre na frente e atrás, para fixação do elástico. Nextăm plaisami. Pronto. E aí E aí E aí E aí Obrigado.